Olá galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui com a minha prima Oi gente! Camila do canal Camila Ferrou E bom, no vídeo de hoje eu estou aqui com ela pra fazer slime por telepatia A gente tem aqui cola branca, cola transparente bolinha de supor, glitter corante, espuma de barbear hidratante essas lantas de olhinhas e o ativador que é o agrobricado com bicarbonato tem tudo isso pras duas e aí a gente vai tentar ter uma telepatia, tipo a minha mãe vai falar cola transparente ou cola branca? A gente vai tentar adivinhar uma da outra e vai botar, tipo supondo que a Camila bote a cola branca e a transparente a gente vai errar, mas se a gente pôr a mesma coisa vamos acertar e vamos ser muito telepáticos eu acho que é assim que se fala então se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando o seu like se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito e também não esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal então bora lá não se esqueça de passar lá no meu canal de games que é a Duda Ferrum Games e no canal da Camila que é a Camila e Ferrou então bora lá começar, Amili? bora, eu tô com medo gente, isso aqui tá super tampado com um... tipo uma parede assim, né? inventamos uma parede aqui e não dá pra ver nenhuma da outra só se a gente fizer assim mas é claro que a mamãe vai ver que a gente tá roubando então vamos lá, mãe, pode começar então vamos lá o primeiro ingrediente vai ser cola cola branca ou cola de isopor valendo não sei gente, eu não sei eu vou nessa aqui valendo tô pensando eu acho que eu vou por essa gente, vou por essa aqui, né? peraí, Camila não tá abrindo peraí, peraí Camila, você acha que a gente acertou? não sei se a gente acertou eu acho que não acho que a gente não vai acertar em nada disso porque... eu também eu e a Camila a gente é muito diferente nos gostos porque tipo, eu acho que a gente vai pensar assim não, eu vou pensar como a Duda faria e a Camila vai pensar não, eu acho que como a Camila faria e como a gente tem gosto totalmente diferente a gente vai acabar errando tudo gente, eu tô olhando mas não dá pra ver assim eu só tô olhando dá pra ver só o cabelo da Camila então bora lá pra parte 2 então o segundo ingrediente vai ser espuma de barbear ou é... hidratante não sei não vou fazer a mínima ideia, gente socorro vou botar esse aqui pode misturar peraí que na verdade eu nem sei pra que serve mas eu vou botar pode misturar, Mami? pode tá, vou misturar aqui, gente o terceiro ingrediente é glitter dourado ou prata é claro, gente muito fácil essa é a minha cor favorita então bastante olha isso, Mami quanto eu fiz ai muito grit que eu amo ai que coisa mais linda nossa o quarto ingrediente o quarto ingrediente é a cor amarelo ou laranja gente, essa aqui, né vamos lá ai, não sei bom se assim, pensando se eu fosse a Duda eu acho que eu colocaria essa a minha escolha tá bem rápida né, Mami? é olha gente, que coisa linda que o meu tá ficando não essa e as cores são laranja ou amarelo bom eu já apaixonei na minha muito linda ai, vai cair muito terminou, Mili? não, é porque o corante senão eu não queria cair ah, tá esse corante demora um pouquinho pra cair tem que ter paciência cor que linda cai muito corante na minha mas não tem problema se a cor ficar diferente mas se é a mesma se o tom ficar diferente vai acontecer mas não tá de boa é o segundo é bolinha de isopor ou a miçanga miçanga ai, quase que eu taco ali dentro gente, eu vou botar essa aqui porque eu prefiro essa eu vou pôr essa aqui tô mexendo devagar gente, tá lindo agora o ativador que é o normal então, bora lá botando aos poucos já foi todos os ingredientes, não foi? já? já já foi agora o ativador e vamos lá ver quem vai fazer a melhor slime porque quem bota é a galerinha eu sempre erro nessa parte socorro de Jesus tem que ser fechado senão ele vai cair é que eu pus na tampa mãe, eu pus na tampa o que eu faço? me ajuda pega aqui pra mim, por favor vem, pega aqui por favor não, a tampa pode deixar comigo a tampa deixa comigo mas eu tenho agonia desse barulho de a colher na... gente, já temos uma nova produção dá um recabinho oi dois mil anos depois gente, eu vou botar mais ativador porque a minha não está pegando ponto de gelas a minha já está na mão se não pegar ponto fica sem slime taca todo o ativador eu taquei o meu um tantão e pegou ponto eu vou bolhar o dedinho socorro, gente isso aqui não tá ruim ai, eu quero ver muito o desastre da caneta socorro, gente gente meu tá caindo o meu não tá virando slime ai, eu tô num desastre é um desastre natural desisto gente, o meu slime não pegou ponto de slime ficou... sei lá o que isso aqui virou virou uma geleca mas vamos ver se a gente tem acertou na telepatia então vamos lá cola qual você colocou, Duda? transparente isso então um ponto pra gente um ponto pra cada um bolinha de isopor ou miçanga? bolinha de isopor ponto pra vocês espuma de barbear ou hidratante? hidratante nossa caraca e olha o que a gente achou qual a cor? amarelo amarelo? qual glitter? dourado dourado então vocês acertaram tudo a telepatia de vocês está perfeita vocês só não sabem fazer slime cadê a sua? olha a minha a minha também é amarela só que cara você está com muito corante o meu corante saiu muito e olha o da camisa o que eu faço aqui, Duda? cara choro ele está muito bom de mexer ele só não virou um slime ó o meu, gente ele está soltando muita bolinha soltando muita bolinha mas ele está gostoso ele não estica ficou horrível o slime de vocês eu já vi que as duas não sabem fazer slime vocês estão ótima em telepatia mas slime vocês não sabem fazer tá gostoso dele galerinha não deu certo os nossos slimes mas telepatia a gente acertou tudo o da camisa está laranja passou cá mas o corante cara o da camisa está muito gostoso só que está com água esse é o amarelo e esse é o laranja ela escolheu o amarelo só que aí eu joguei muito e ficou laranja mas eu joguei o amarelo tá então a sua mão está amarela a minha mão está amarela eu estou toda amarela é o mínimo então, gente esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like se inscreve no canal tchau ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo na caixa de descrição do vídeo um super beijo para todos vocês me assistindo tchau até os próximos vídeos tchau se vocês não são inscritos nos meus canais clique nas fotos para se inscrever e para assistir outros vídeos super legais clique nas miniaturas um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau